A fase mais crítica da missão está atrás de nós. Nós diríamos que é um bom momento de começar a focar em nossos objetivos de avaliação de missão. Então, vaza aí. Pode levar meus minérios mais caros. Enquanto isso, vai juntando aí. Eventualmente, a gente vai precisar, né? Deixa eu ver. Aqui tem um espacinho. Deixa ele ir embora. E a gente usa o mesmo slot para não ficar poluindo muito a região. Inclusive, ainda não posso remover, né? Não. Tá daí, fi. Ele saiu da órbita. Manda o próximo cara chegar. Estamos quase, pessoal, quase. Completando aqui a falta de alguns polímeros antes da gente terminar aí a construção. Enquanto isso, deixa eles construídos aí. Quatro e poucos. Aqui ele também usa o que mesmo? Usa metal normal. Certo? Pés de maquinário. Beleza. Dois colonos estão indo embora. Infelizmente, acontece. Mais doze chegaram. Ok. Deixa aí a comida deles. E aí, ô galerinha? Galerinha bruta. 24, 24. E tem uma galerinha ali em cima, né? Tem desempregado? Deixa eu ver. Vaga de trabalho aberta. Vaga residencial aberta. Hum. Desempregado, desempregado mesmo não tem. Eles estão pesquisando. Se eu quiser, eu aumento o expediente. Eles vão pesquisar ainda mais e tudo mais. Então, os empregados e desempregado não tem. Aqui, ó. Está lotado, né? Ele não tem mais onde guardar o concreto. Isso. Isso. Ah, e também tem um lixo aqui em volta que ele não está jogando fora. Seguinte. Aqui. 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 Falando que está fora do alcance dos drones. Então, a gente vamos pegar aqui, ó. Olha. Drones, façam a limpa aí que os negócios não estão funcionando, não. A galerinha aí levando. Pum, pum, pum. Deixa eu ver como está a produção de recursos. Zeradão, né? Perigoso, perigoso. E você fica aqui. Coluna partindo, coluna chegando. Ok. Construções inoperantes. Isso aqui não falta polímero. Ou seja, é isso aqui que vai garantir que a gente termine esse negócio. Se não... é isso ou nada. Basicamente é isso. É isso ou nada. Hum... Será que eu boto um turno da noite? Vou botar um turno da noite. Aqui, durante o diazinho, pelo menos, vocês vão pegando aí os maquinários. Certo? Cursos estão baixos. Polímeros. É de se esperar. Deixar aqui da noite também. Até porque a gente tem os médicos. Então, se precisar, o pessoal da noite pode passar no médico lá e... Restaurar um pouco da sanidade. Certo? Ó. Cadê os droneiros? Droneiros, meus filhos? Você vai conseguir... Que você vai ter. Estou conseguindo. Batalha. Opa, R$ 216 milhões. Dá pra dar mais uma terceirização. Você vai ver, cara. Estou nem aí. Se chegou, terceiriza. Ele está... A bateria está colocando. Sector escaneado. Seleza um sector para escanear. Pipe leak reportado. Colônios sem especialização adequada sofrem menos penalidade no trabalho e treinamento social. Foguete e passageiros cabem mais 10 colonos. E economiza algumas viagens. Você traz mais de uma vez só. Seguinte, você está trazendo aqui o mineralzinho. Raro. Preza, vai embora. E aqui vai juntando o restante. Nossa, ele não colocou a fé da manhã. Está faltando polímeros. Falando em polímeros, a gente terminou a construção da residência aqui. A partir de agora é só esperar. Inclusive, estou fazendo essa coisa aqui. Ele vai produzir maquinário. Até aí ok, mas eu não tenho produção de chips. Cadê o fábrica de eletrônicos? Então, vou fazer um aqui. Sei que é meio grande para esse negócio, mas tem que ter pelo menos uma fábrica. Tá, e você está sem polímeros para vender, é isso? Por um trabalho inativo, eu acho que é isso. Falta de polímeros, mas ele está produzindo ali. Uma hora ele começa a fazer bastante e vender. Vamos ver esse carinha aqui, se vai dar certo. O cara é incrível, ele não passa aqui. Aqui foi, aqui não foi. Por que não? O que não? Ele está sendo louco. Não, eu não posso caitar na cidade! Eu vou fazer esse carro. Por que não? Não. Não. É mais uma água que está fazendo. O que é algo que está fazendo? O que é algo que está fazendo? Os novos colonistas têm chegado. Os novos colonistas têm chegado. Cable fault reportado. Pipe leak reportado. Garete dinheiro. E... como está? Especialidade errada! Sim, né... Produção é ruim? Sim! Eles usam também armazenamento de metais raros para transformar em... É normal, não sei se vocês sabem, mas tem muitos circuitos eletrônicos, por exemplo, que usam prata, que usam ouro, que usam cobre, então faz todo sentido. A pesquisa completa. Bom, fiz a universidade, agora vou combar, então, assim que possível, com um bônus para, inclusive, quantos passageiros eu tenho? É, não tem muita gente, então, o seguinte, vou cancelar aquela pesquisa de mais espaço, a gente vai educar melhor os meus colonos. Ok, está gerando aqui um monte de mineral raro, inclusive, só que uma hora ele vai acabar, viu, tem que tomar cuidado. Ó, o creche ali está cheio de gente, né, de criança aqui também, se eles quiserem brincar, podem brincar, um conforto enorme do serviço. Anomalia encontrada. Mais uma anomalia? Opa, essa aqui é da pesquisa, manda ver. E aqui... Deixa eu ver... Aqui, ó. É, buscar... Não, não vem buscar, não, você vem encher primeiro a bateria. Depois você vê esse negócio aí. Como é que está aqui já? Oito de trinta... Cê pá, dá, dá, dá... Pera aí, deixa aí, hein. Está meio cheio ali. E materiais raros? Talvez, porque a gente já guarda, se não me engano, é 720 milhões que ganhou de uma vez só. E aí, o droneiro? Está bem, né? Seguinte... Ponto de passageiro. Caso... Vou deixar aqui do lado. Ou ali em cima até, não sei. Aqui, a gente está precisando também ir para outra fábrica, não é um desperdício, digamos assim. Então, deixa os caras chegarem. Milestone conseguido. Rápido. Tem colonos. Beleza. Cresce, mas está pouco. Tem um cara sem teto, é isso? Tem um cara sem teto, é isso? Pisa... Não, pera aí, o que é esse cara aqui? Descansando. Sem residência. Desabrigado. Então, vem para cá, filho. Não fique sem residência, seu doido. Beleza? Pode mandar o pesquisador de volta? Ou ele tem alguma coisa ali? Não, pode mandar de volta. E você... Pode ir lá pegar mais um pouco de ferro. Ferro não, né? Metais. Suça! Como que eu estou de comida? 141. Toda vez que eu olho, está crescendo cada vez mais, né? Beleza. Vamos mandar esse cara embora? Está com 11. Dá para mandar mais, viu? Até dá para mandar mais minério. Inclusive, está mandando precioso lá para cima. Sabe-se lá por quê? Tá, vai. Lança aí. Ali deve estar lotado de gente. Quase, quase. Tem umas vagas livres, mas... Produção diária, pelo menos eles estão produzindo alguma coisa. Não são especializados? Não, não são. Inclusive, eu tinha feito a pesquisa da faculdade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deputatório, casa inteligente, creche. Universidade Marciana. Treino especialistas usando métodos modernos de ensino à distância. Tá, ele vai gastar... Quanto que eu tenho aqui de recurso? Uh, tenho quase nada. Vou precisar comprar uns recursos, hein? Senão não vai dar, não. Inclusive, os próprios polímeros aí precisam ser usados aí para repor um monte de coisa aí que a gente está produzindo. O profissional está esperando um... De combustível para voltar ao trabalho. No caso... Bota um estoquezinho aqui de combustível. E bota um de polímero aí também do lado. Vamos ver se ele vai dar certo aí dessa forma. Ele não está conseguindo suprir. Se eu fizer mais um negócio de combustível, eu vou precisar também. Deixa eu ver. Setor escaneado. Fechou polímeros? Como assim? Olha só. É isso mesmo. Que bizarro. Nunca vi. Ok. Venha pesquisar. Recursos baixos. Sim. Praticamente tudo está baixo. Beleza. Ah, 38 e 71, né? A gente tem até que bastante gente. Seguinte, seguinte, seguinte. Vou precisar de mais água se eu quiser. Ali tem um negócio que dá para extrair até que bastante água. No caso... Vou fazer um bagulho de drone. Ele faria aqui a extração e tal. Se para até fazer um drone pequeno, só para fazer ali a extração de metal. Mas a princípio, o objetivo vai ser isso mesmo. Pegar água. Armazém geral. Onde é que é? Aqui no meio, né? Aqui eles vão poder fazer a conversão. Vem cá, meu amigo. Preenche aí. Anomalia, novas pesquisas. Boa. Fundação recebida. Ok. Mais uma grana. Boa. Inclusive... Passageiros. Olha, já tem aqui alguns colonos. Manda aí. Ah, só tem... Hum! Está acabando o espaço mesmo. Seguinte. Foguete de carga. A gente vai mandar então... E dá para carregar com a grana que eu tenho. Isso aí. Passageiros, cara. Passageiros. Acho que vou fazer mais um apesão ali. Depois eu destruir esse menorzinho. Estou perdido. Estou perdido. Espera aí aqui. Pesão. Como é que está aqui de necessidades? Dois não puderam ver social, apostas e compras. Apostas, cara. Você pode fazer um... Um plexo de cassino que eu achei que eu tinha feito. Ele dá bastante coisa. Um plexo de cassinos. Caos. Certo? Dá para mandar esse cara embora. Mas ele ainda está recebendo aí... Uns... Uns... Negocinho lá. Esqueci o nome. Ouro. Metais raros. E depois a gente manda ele com um pouco mais de grana. Tá pesado, viu? Tá bem, bem pesado. Encha. Você já fez tudo. Pode ir embora. Você. Como assim, cara? Como que você não consegue andar? Vai lá. Não precisa de material não. Já tá pré-fabricado. Olha que impressionante. Ele não anda. Ah, já sei, já sei, já sei. Ele tem um drone. Ele tá mandando o drone entrar. Só que o drone deve estar preso em algum lugar. Bugado, na verdade, em algum lugar. E aí ele não entra. E aí vem aquela dúvida, né? Onde é que tá o drone bugado? Quem sabe? Nossa, cara. Isso aqui ferrou, meu bichinho. Por isso, ele só pode andar a curtas distâncias. Ele tá chamando os drones e da mãe. Resources are low. Se eu achar um drone bugado, tipo aquele lá que tá no cantinho, a gente já sabe que é ele. Mas aí deve ser algum que esteja desativado em algum canto. Pegando aqui mais um coisinho. Resources are low. Até pode ir embora, né? Tem 18 materiais raros. Tem que levar 19. Pois aí. Tem um drone só, né? E o drone que era pra estar nele. Deixa eu ver. Se eu desligar ele. Carregar. Esperar. Destruir esse rover. Olha, ele construiu. Ok. Estão pegando ali um restinho aí de minerais. Ok também. Nada contra. Eu vou clicar ali, vou ver se eles vão, se não forem tudo bem. E a gente tem aqui, ó. Negocinho vazando. Seguinte. Extrator de água. Mais, mais um. Aí, dutos. Beleza. Beleza. Também, né? A eletricidade aqui, os cabos de energia tem que conectar lá embaixo. Seguinte, você vai conseguir um número de fezes. Beleza. Vamos buscar os polímeros lá embaixo? Por que não? Polímeroide e polímeroide. Cadê você? Aqui, ó. Beleza. Os recursos aí que eu trouxe. Provavelmente já foram utilizados aí em tudo quanto é cano, né? Inclusive, tá faltando aqui, ó. Ah, um drone está com caminho pra consertar. Precisa de três. Peraí, ele faz esse negócio e precisa desse negócio pra se consertar isso mesmo? Eu acho que é. Mas ele só tem três na colônia inteira, então eu acho que ele não vai poder. Já conseguiu, finalmente. Boa. Muito, muito boa. Beleza, ó. Tem mais uma residência ali. Feito de passageiros. Manda galera, eles realmente estão gerando um pouco mais de pessoas. Então, o tempo vai desenvolvendo. Menos 47, quer dizer que está acabando. Mas pelo menos eu tenho maquinário. Seguinte, vamos usar então maquinário pra fazer mais produção de energia antes que acabe, né? Porque se começar aquela espiral de falta de energia, acabou o jogo. Aí ferrou tudo. Vou ter ligado tudo. Ainda tem que levar ali bastante coisa. Deixa eu ver. Você quer levantar esse foguete? Não, né? Deixa ele aí. Esse aqui já está chegando lá na terra. Fundação recebida. Rapaz, o polímero... Está ali buscando, né? Mas esse aqui é o metal. Qual que é o polímero? Esse aqui, ó. Pega aí. Acho que não vai caber muito, mas pega. Cablefault reportado. Pipe leak reportado. Ó, financiamento. 456 milhões, hein? Boa, boa, boa. Exportação dos metais preciosos está começando a valer a pena. Polimeirou tudo? Não. Vou pegar mais um pouco aqui. Quanto que tem de energia? Tem bastante. Ah, vai pegar bastante, pô. 10 ali, metais preciosos também. O que me falta? Muita coisa. Seguinte. Fiquei de carga. Por mais que, né, eu queira ser autossustentável completamente, o negócio simplesmente não colabora. Então, aqui na área, no caso, eu preciso de até um pouco menos. Lança aí. Ligou aqui. Lógico que a gente não vai achar componentes eletrônicos em Marte, mas... E aí você vem aqui, ó, e preenche o restante. Cable Fault reportado. Cable, bateria, low. Ó, cabo com mau funcionamento. Duto. Vazando. Também eles estão tentando, né, fazer toda a coisa ali. Precisamos também. Fola industrial. Pra jogar fora aí as pedras. Beleza, só que não adianta, ó, se não tiver metal ali, ele não vai construir nada. Tem que esperar o metal chegar. Inclusive, tem bastante metal ali. Acho que eu posso fazer um transporte interno. Mas antes disso, vamos dropar tudo, ó. Descarregar recursos. Aqui. Descarrega tudo. Me falta aqui embaixo. Eletrônicos. Vixi, falta um monte. Um monte, um monte, um monte. Aqui cima tá mais de boa. Aqui, ó. Chegou o negócio com passageiros. Manda ver. Vai entrar uma galera ali em cima. Bom, tem espaço. Inclusive, ó, tem a criançada ali também aparecendo. Beleza, ó. Tem gente aqui, ó, procurando emprego, é isso? Gente, isso, ó, desempregado. Desempregado não existe não, cara. Só fazer isso que o emprego surge. Aqui também, ó. Trabalho. Quer trabalhar de dia? Pode trabalhar também. Tem pra todo mundo também. Esse aqui, falta material raro. É, aí é foda. Deixa eu ver. Vamos chegando. A tecnologia tá quase terminando ali. Deixa eu ver. Fusão nuclear. Reator de fusão. Uau. A aerodinâmica. Velocidade de transporte espacial aumenta. Como é que tá aqui? Trator de combustão, né? Ele vai gerar muito mais se tiver combustível. Será que eu faço isso? No de mentais raros? Acho que ia ficar um negócio da hora, hein? Pressão de drones talvez seja uma boa. O que é isso aqui? Menos colapsos de sanidade. A gente de segurança e médico tem mais 10 de performance quando trabalha na especialidade. Bom. Hum. Mais conforto quer dizer, acho que mais taxa de natalidade, né? Às vezes é uma boa. Novos cultivos também pode ser uma boa. Até porque... Só dois milzinhos. Então cultiva aí. Seis de trinta. Seis de trinta. Ok. Continua naquela extração frenética. Como que tá aqui? Trezentos e pouco. Vixe, tem bastante ainda. Bastante, bastante, bastante. Cabos zoados, como sempre. Ah... Cientista, rapaz. Por que não? Vamos pesquisar mais, filho. Sei que não são cientistas propriamente ditos. Mas, pô... Tá? Daqui a pouco a gente vai formar uns cientistas aí. Se eu tiver como, deixa eu ver. Chegando aqui, mais 15. 15 dá pra talvez formar uma galera. Mandando esse cara aqui embora. Deixa eu ver. Não tá trazendo mais metal raro, não. Tem um aqui vindo. Ele vai entrar aqui ou ali? Entrou aqui. Tá. Vou mandar ele embora. E aí ele vai... E vai ficar disponível pra próxima aterrissagem aqui, ó. A gente já vai entregar, então, os materiais raros que estão em falta pra gente poder fazer até mesmo a própria universidade. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.